O massa era vista a quilômetros de distância do polo petroquímico de Senador Canedo. Mais perto da distribuidora de combustível, as chamas tomavam conta da casa de máquinas que bombeia os combustíveis dos caminhões para os tonéis de armazenamento. No local estavam quatro pessoas. Uma delas morreu. Do lado ali tem uma central de descarregamento, onde os caminhões param com combustível e essa casa de bombas faz a sucção desse combustível dos caminhões e leva para o armazenamento nos tonéis maiores. As empresas geralmente utilizam esses dias que têm menos movimentação para realizarem pequenas manutenções em seu sistema. E o que é o que estava acontecendo no dia de ontem. Eles estavam realizando uma pequena manutenção aqui nessa casa de bombas, momento pelo qual lá teve essa origem, essa explosão e esse incêndio começou. As vítimas ainda estavam no local, estavam sendo atendidas por funcionários da própria empresa prestamos esses primeiros socorros ali juntamente com o SAMU. As vítimas, três vítimas, foram encaminhadas para unidades de saúde, duas aqui do município e uma de Goiânia, que estava um pouco mais grave. E infelizmente teve uma vítima que veio a óbito no exato momento da explosão. As telhas ficaram contorcidas e bloquearam as partes que dão acesso ao espaço. A alta temperatura provocou rachaduras nas paredes. O combate ao incêndio durou meia hora. Um milhão de litros d'água do sistema da empresa foram usados pelo corpo de bombeiros. Caso o fogo não tivesse sido apagado, poderia ter atingido os tonéis que armazenam 30 milhões de litros de combustíveis, o que equivale a 12 piscinas olímpicas cheias de água. De imediato nós já deslocamos quatro viaturas e 12 bombeiros para o local. E aqui nós avistamos um incêndio na casa de bombas da empresa. Um dos militares precisou acessar a parte do subsolo da casa de bombas para fechar a válvula que permite a condução do combustível até os tanques e evitar que o fogo conseguisse se propagar e causar uma destruição maior. Segundo o corpo de bombeiros, a empresa estava com toda a documentação e inspeções regularizadas. O seu sistema de incêndio funcionou perfeitamente, tanto é que nós utilizamos o sistema de incêndio da própria empresa, foram utilizados um milhão de litros para a extinção desse incêndio, porém foi algo interno que aconteceu, que infelizmente veio causar o óbito de uma pessoa e que aí fica a reflexão para nós melhorarmos o que aconteceu, saber exatamente o que aconteceu para a gente melhorar os nossos procedimentos internos ou procedimentos operacionais que foram utilizados para evitar que esse tipo de incêndio aconteça. Agora o incêndio será investigado. A polícia técnico-científica já esteve no local ontem realizando todos os levantamentos e posteriormente eles darão algum laudo sobre o que aconteceu e a empresa agora realizar todas as suas manutenções, todas as suas reformas e novamente buscar todas as licenças após isso e seguir. Com esse laudo da polícia técnico-científica, talvez pode haver a necessidade de até mesmo uma investigação da polícia ou não? Com certeza, com certeza. Vai ser apurado, vai ser levantado e ser imputada a responsabilidade a quem devidamente tem a responsabilidade. A empresa emitiu uma nota e diz que presta auxílio para os feridos e para a família do funcionário que morreu e que está à disposição das autoridades competentes para prestar todas as informações e esclarecimentos necessários à apuração do incêndio e os motivos que deram causa à sua ocorrência.